3, 2, 1 Meus brothers, é o seguinte Vídeo rápido, vídeo de dica, coisa boa Coisa legal pra você que joga Heart World Não vou ficar enrolando não, eu não vou poder fazer muito Porque eu tô sem roupa de radiação Primeira coisa, vamos esperar esse capto crescer, não no vídeo Porque a gente tá indo Isso aqui é parte de um vídeo que a gente tá gravando Na real, vai tá em algum lugar aqui do vídeo Vai ter provavelmente clizinho no cantinho pra você olhar Vou ensinar vocês a subir Nessa parte de cima aqui Pra pegar Detonator, essas coisas todas Seguinte, ó Você tem que tá com a roupa de radiação De preferência Você vem aqui, ó, você vai bugar aqui Vai bugar, vai bugar Corre aqui, ó, ó, ele vai te jogar Ali pro meio, cara, é difícil Ó, quase, mano Vamos lá, 8 segundos pra eu morrer Ó, 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 ui Ele vai te jogar pra cá No que ele te jogar, ó No que ele te jogar Tô começando a morrer já Tô começando a morrer já Não dá pra ir Olha lá, quase que eu fui Você começa a subir aquela parte Tá, que você sobe Mas eu te recomendo fortemente A gente tá com roupa de radiação Porque olha o regaço que esse negócio já tá fazendo em mim, cara É o regaço, cara Então a dica é essa Então a dica é essa Tem como subir Descobrimos como subir Ele vai dar aquela impulsionada no personagem Que dá quando você tenta bugar uma pedrinha Alguma coisa assim Ali você vai se equilibrando até Sair nessa reta aqui, ó Tá vendo que é cortado aqui? Aqui não dá pra você subir Se você cair naquela reta Você vai subindo devagarinho Você pula aqui Pega todos esses lutes Aquilo ali é um porco É muito bom E aqui do ladinho também Naquela parte quebrada Tem caixinha E na parte de cima Também tem caixinha Na ponta ali, ó Na pro É pro ou poupa? Eu não sei Deixa no comentário pra mim O que você acha que é Tem uma caixinha também E na parte de dentro também tem Porém ali eu não sei subir Acredito que você tem que usar uma moto Opa! Ah, moleque! Consegui, caralho Ai! Vou começar a morrer Ah, engrenagem de carro Ah, eu tô morrendo Opa! Eu tô morrendo Eu quero descer Ah, eu morri! Não! Vou ter que voltar tudo Que a gente tá gravando Deixa aquele like E não deixa de assistir A nossa série de Heart World Todo dia às 10 da manhã Aqui no canal E se não é inscrito Se inscreva pra você receber Todas as novidades Um beijo Fui bem com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.